Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo, mas eu sei que agora é a tarde. Tá um calor, um calor aqui. Ontem fez 41 graus, hoje eu não sei, mas deve estar por aí também. Então, gente, eu tô mostrando pra vocês aqui esse cantinho, porque eu vou fazer uma mudança aqui, ó. Nesse pedaço aqui, aí vocês vão ver. Aqui eu tô mostrando antes, depois, vocês vão ver o depois. Tá, gente? Isso aqui é uma costela de adão. Eu vou fazer uns reprentes nela, vou gravar pra vocês verem. Tá? Vou fazer uma mudança aqui nesse pedacinho aqui, ó. Olha. Vocês vão ver como que vai ficar aqui. Tá, gente? E aqui, ó, tá assim, ó. Aqui eu já mexi. Eu fiz um vídeo, mas não deu certo, acabei apagando. Depois eu faço um vídeo geral aqui pra vocês. Tá bom, gente? Mas o foco hoje vai ser ali, ó, naquele pedacinho dela. Tá? Então, vamos lá ao vídeo. Oi, gente. Olha, vou tirar tudo daqui, ó. Eu vou plantar aqui outra planta nessa daqui. Essa terra tá ótima. Vou pegar esse pedacinho. Vou botar aqui, depois eu vejo que eu faço. Olha, essas folhas secas, né? Esse pé de miris. Olha, gente. Minha alceclate aqui, vou dar uma arrumadinha. Olha. Eu amarei ele aqui. Eu vou colocar aqui. Então, tá nesse vaso aqui, que eu pedi esse vaso. Vou puxar ele pra cá pra mim tá aqui embaixo. Gente, as plantas são lindas, mas com peço e dão trabalho, né? Mas são lindas e maravilhosas. Vou deixar aqui. Depois eu vou tirar esse vaso daqui. E vou deixar aqui pra cá. Eu saio arrastando os vasos, entendeu? Jô. 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 Essa terra aqui, depois eu jogo ela dentro do vaso de novo. E aí vai. Jô. Olha, gente, como que ele tá bonito Era uma mudinha bem pequenininha Olha, cresceu muito Mas eu preciso cortar ele Pra mim fazer várias mudas Porque assim tá muito grande Mas tô com dó de cortar, confesso Mas vamos ver o que a gente vai fazer Aqui eu vou pôr uma caixa por cima Tá mais fácil de limpar também Olha, gente Esses caixotes aqui, ó De feira Você acha no quitando também, joga fora É ótimo pra pôr os dados em cima O certo era pintar, né? Mas eu não vou pintar mal Minha tinta acabou Quando eu tiver mais tinta Aí eu... Ai, gente, eu tô quase desistindo de cortar ele Ai, ai, ai O que que eu faço? Deixa eu... Aqui Eita, minha cachorra aqui não sai Esse negócio aqui E agora? Eu ia pôr só o vaso lá em cima O caixote Ai, eu sou tão indecisa, gente Por isso que eu não gosto de gravar Eu fazendo assim Repranto, essas coisas assim Organizando Porque eu sou muito indecisa Aqui não pode ficar com a porta Eita, meu Deus Deixa eu ver se vai dar certo Por ele aqui em cima Mas não vai dar certo Pra que eu usei Ninguém entra dentro da minha casa Pronta pronta O que que vocês acharam, gente? Me fala Eu corto ou não? Aqui pode por uma linha bem fininha E amarrar lá Aí ele cresce e vai E grudando assim Nessas madeiras É Pensando bem Bem, bem Eu acho que eu vou tirar esses vasos daqui E deixar ele aqui É isso aí, gente Decidi não cortar ele Falei pra vocês que eu sou indecisa Eu falei, né? Vou ver se Se meu filho tira pra mim Ele de dentro desse Esse vaso aqui Que tá aqui dentro Desse negócio aqui Esse suporte Que eu não consegui tirar Vou ver se ele ou meu esposo Tira Pra mim Aí eu ponho diretamente Em cima da Do caixote Né? Eu ponho o caixote Um pouquinho Vai pra lá Tiro essas plantas daqui Amarro ele lá Pra ele ir enramando Ele enrama Ele fica lindo Olha as raízes Isso aqui tudo é raiz Muito lindo, né? Então vou arrumar aqui É isso aí Não vou cortar não Desisti de cortar E se eu cortar Eu falo pra vocês Vou por aqui Aí eu vou Vou replantar essa Essa espada aqui Vou replantar aquela espada Olha, gente Coloquei Coloquei mais terra Com adubo Na minha íris Vou por ela Eita Quase que acontece O meu celular aqui Vou por essa planta aqui Vamos ver O que vai acontecer E chega bonitinha aqui Essa daqui Eu vou plantar Outra coisa nela Olha, gente Essa daqui Essa daqui É a minha Vou cortar Essa haste Dela Essa é Essa folhinha seca É o Seclate, né? Tá nessa canequinha Essa canequinha Era da Emily Vou por ela aqui Porque a alça eclate Ela não gosta De De sol pleno Em cima dela Não sei se tá dando Pra vocês verem Aquele vaso lá, ó Deixa eu mostrar Aquele Eu vou pôr ele ali No canto E depois eu volto Com vocês Pra mim Falar o que que eu fiz Aqui, tá? Gente Vocês estão gostando Dos meus vídeos Inscreva no canal Aqueles que não Que não é inscrito Comenta aí Compartilha aí Nas redes sociais E vamos chegar Aos 20 mil, gente Tá quase Aqui Eu vou pôr mais terra Mais terra Gente Tem que ir passando As meninas Estão dando Chicleto Passando na rua Ó Isso aqui É terra Com agulha Vou pôr aqui No pé dele E Vai crescer Eu quero que ele cresça Fica Esparrama Tudo nessas Madeiras aí Da casa Então Vou pôr um pouco De terra Nas plantas É bom, gente Terra com adubo Ó Aqui tem adubo Eu ganhei A vizinha da minha mãe Deu um saco de adubo Pra ela Mandar pra mim Eita Mas você acha Que eu não amei? A Hilda Obrigado, Hilda Pelo adubo Passo planta Ai, que lindo Eu Fico descalço Eu amo Ficar descalço Olha, gente Isso aqui Eu achei Essas duas mudas Eu vou lavar Elas bem lavadas Coloquei na água Tá criando raiz Ó E eu tô pensando De cortar eles E fazer várias mudas Vamos ver O que vai virar É um cacto Eu achei Essas duas mudas Outro tempo Aí atrás Eu achei Duas mudas No mesmo lugar Eu acho Que as pessoas Cortam e jogam lá Eu peguei E dei uma Pra minha filha Tá lindo Dela E o meu também Então Daqui Não vamos jogar fora Não Fazer o refrante dele Olha, gente Como ele fica Ó Eu vou pôr ele Aqui Deixa eu ver Aqui, ó Aqui Ai, que lindo Deixa eu ver Pra você Pra ver Olha, gente Tá tão quente Aqui Que meu celular Tá quente Olha Como que ficou Aqui, ó Cuki Mas Vocês acreditam Essa planta aqui Eu resgatei ela Do lixo Olha como que ela Tá verdinha Linda Tá empoeirada Por aqui Olha Gente, eu fiquei com dó De cortar ele Ó Fiquei com muita dó De cortar Ó Então Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou Por um Uma Uma linha Bem transparente Amarrar aqui, ó E levar Lá Pra enramar Aqui, ó Essa planta Eu vou deixar ela aqui Mesmo Essa Vou tirar só Essas daqui, ó Tá pendurada E talvez Tiro essa Vamos ver Então Essas daqui Estão aqui Eu vou tirar Olha Esse daqui Eu vou plantar Alguma coisa nela Aqui, ó Vou Arrumar isso aqui Também Tá, gente Aqui a terra Olha Então Essa canela Aqui É pra mim Pôr naquele Tácto Quero fazer um Reprante dele Se der Eu venho ainda Nesse vídeo Pra vocês verem Vamos ver Se não Ai, ai Mas cansa, né Olha o meu tripé Mas o meu celular Ia caindo Porque eu tropequei Aqui, ó No pé No pé Do tripé Ai, Deus Ia caindo Olha As mudinhas Da Débora Tem um vídeo aí Olha como que elas Estão lindas Viu, Débora Suas mudinhas Olha aqui Tem mais perdidas Por aí Essa também É dela Então, gente Então vou levar Vocês aqui Ó Deixei o lixinho Aqui Mas eu vou tirar Essa água Eu vou tirar também Olha lá o passarinho Que bonitinho Eu vou pegar a mangueira Com água Olha O pé de hibispo Como que tá lindo Quem lembra aí, ó Eu pudei Ele cortei Aqui, ó Tá lindo Aí aqui Ele vem com a Sombra das árvores, ó Olha, gente Olha o tempo Como que tá Um calor Insuportável Então, gente Deixa eu pegar a água Aqui Pra mim Jogar naquela planta Que vai mexer Nela agora Olha Como que elas Amam Ai, gente Eu ganhei uma Eu ganhei uma plantinha Da dona Laíde A dona Laíde Só vive me presenteando Vocês acreditam Que o aniversário dela Essa semana Passou? E eu nem sabia Minha vizinha Ai, Deus Meu Deus Parabéns pra ela Ó Essa daqui, ó Ela me deu Essa plantinha aqui É uma lágrima de Cristo E eu fui na loja Comprar Fui lá na casa de ração Comprar 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 Com o meu cachorro Com o meu cachorro Com os gatos E tinha uma lágrima de Cristo Lá Só que era uma lágrima de Cristo Pra você Pra você Não acredito Olha aqui Ela me deu Tem a florzinha É rosa A que eu vi lá Era a branca Mas tá valendo Aqui, ó Aqui, ó Vou pegar a raiva nele, ó Olha, eu desci assim, ó Ó Ai, minha pata de elefante Como que tá linda Que a minha amiga Regina Me deu A Regina também Fez aniversário Dia 5 Diz a Deus Parabéns a ela Só não dei presente Ai, Regina Aqui, ó Como que Ó Aqui, ó Como que tá É a dona Laís Que tá falando lá Com a rosa Minha dozinha Olha Que lindas Então é isso aí, gente Eu vou deixar pra plantar O cacto Em outro vídeo Aí eu mostro pra vocês, tá Esse daqui, ó Vou lavar ele Aí vou fazer um vídeo Só dele Tá bom, gente? Desse lindão aí Vou fazer um monte de mudas dele E vamos ver como que vai ser